Estamos seguindo a onda de vídeos dos pratos favoritos da Netolab. E hoje é dia de Vitor Monteiro. O que será que Vitor Monteiro come? O Vitor é um cara esquisito. O Vitor é a pessoa que não gosta de carne por conta da textura da carne. Ele gosta de carne moída. Eu conheço muita gente, sim, sabia? Que não come certas coisas por causa de textura. Textura da carne? Não é, não carne. Aí tudo bem, é complicado, mas... É, não, conheço muita gente. E assim, textura da carne! Como é que a gente não gosta disso? Mas gosta de carne moída. Mas o Vitor é estranho, né? E como é que ele é fit? Porque ele come carne. Ele come hambúrguer. Ele come carne moída. Vamos lá, eu tô curioso a ver o vídeo do Vitor. Na verdade, fui eu que gravei, então eu já vi. Mas tô curioso a poder mostrar pra vocês o vídeo do Vitor. Vitor! Fala, meu querido amigo. Qual é o teu prato favorito de toda a vida? Cara, macarrão ao sugo, porém, se ele vier a servir no seu corpo. É, no caso, isso daí não vai ter como fazer, não. Mas macarrão ao sugo rola. Peraí lá, na câmera tu fala isso. Pra trás dela, não é. Tá, macarrão ao molho sugo. Macarrão com molho de tomate. Será que é melhor que uma pizza de... Assim, custou R$29,90, mais R$14 de entrega, mais R$99 de taxa de serviço, menos R$12 de cupom, R$32,79. Caro pro pato de macarrão com molho de tomate, né? Será que é aquele molho pronto? Nossa, se for... Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ficaл... Ah, bonito... Nossa. Pô, veio bonito, hein? Caramba, veio bonito. É, porque a gente chegou e decidiu não se basear em pegar o mais barato, até porque a gente tá avaliando os gostos palatativos. As pálpebras degustativas dos nossos amigos. Pô, aqui tem um tomate, tem um molhinho de tomate aqui, tem um negocinho aqui. Tá bonitinho, tá bonitinho. Vamos ver, Victor. Pô, Victor. Poxa, mas esse aí tem um verdinho. Mas o teu prato favorito é isso, ok? Pô, Victor. Agora você experimenta isso em cima da sua coxa. Ele queria comer no seu corpo. Exatamente. Que é o modo Victor, Gigi? É, né, eu acho que ele falou, né? Bruno, sobe aí em cima, vai. Não precisa subir em cima. Tem uns cuidados com o prato. Meu Deus. Só dá uma passadinha ali. Certeza, Victor. Ai, tá quente. Que delícia, hein? Aí, Victor, por você. Já parece mais gostoso, hein? Ó. Não cai, pelo amor de Deus. Que pornográfico. E aí, ficou mais gostoso? Não. Pô, mas o colchão ficou bonito, hein? Tô biscoitando essa coxa de todas as formas possíveis, né? Que eu descobri que falaram que eu tenho as coxas muito bonitas. Assim, não sei se comer no meu corpo é uma boa ideia. Mas você sentiu um temperinho a mais? Um... Um salgadinho, né? É o que o Victor gosta. Victor, desculpa. Pera aí. Podem ficar aí. Ninguém viu. Tô de olho. Mas eu tô olhando pra frente. O que você foi inventar na cozinha? Feijão, frango, já que não tinha carne moída. Nossa, eu tenho que admitir que... Mas será que o Victor gostaria dessa textura? É, no caso, ele não ia gostar do frango, né? Mas se fosse moído, esse frango foi eu que fiz. Tá quente. Era só o que me faltava. Era frango que me faltava. Frango e feijão, né? Não. Aí... Vem cá aí, rapidinho. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Tô indo, tô indo, tô indo. Esse é o teu? É, só uma garfadinha. Daqui, daqui, daqui. Pera aí que tá quente. Só uma garfadinha. Não deu diferencial? Ah, eu lembrei de uma receita, de uma coisa que você fez um dia pra mim. O frango, o primeiro frango que você comeu depois de anos, né? Primeiro frango, depois eu comi de anos. Porque eu comi de anos. Há muito tempo que eu não comia frango, o Bruno fez um frango pra mim. Então? Tava ela, a namorada dela aqui, eu falei, vou cozinhar pra vocês. Aí eu fiz frango, a Isa. Nossa, eu vou ter que comer peixe agora. Desculpa, eu vou passar mal, vou comer só um pedacinho. Aí depois você olhava pro prato da Isa, tinha três pedaços de osso e todo o resto da comida tava lá. Só com o meu frango. Eu amassei o frango inteiro. Victor, seguinte. Esse frango tá gostoso mesmo. Tá bom. Se eu soubesse que eu tinha esse frango na geladeira, mais cedo. Macarrão molho sugo é legal, mas é um prato que criança de sete anos. O que você quer comer? Espaguete. Com o quê? Com ketchup. É tipo isso, não é? É, eu acho que é um prato muito simples, assim. Ainda tá seco. É, esse aqui veio, tá com aspeto. Mas aí quando eu coloquei o feijão com o franguinho, mano... Mas aí tu apelou um pouquinho também, né? Eu apelei, apelei, apelei. Você gosta de um macarrão com o feijão, né? É, apelei legal. Mas a Isa que não tem costume de comer macarrão com o feijão gostou. Pô, mas é que eu foquei no frango, né? Tá vendo o que ela falou? Quem fez o frango? Você. Mas tudo bem. Quero um desafio maior, vai. Quero um desafio maior. Tipo assim, vamos provar só mais um pouquinho. Tipo... Bonzinho, né? Porque nem isso. Caramba, cara. Que crueldade. Falta alguma coisa. Não, não tô nem falando do frango, não. Apesar de que eu falo do frango, né? Tô falando do molhadinho. Desse carocinho de feijão aqui no meio, olha. Hum! E olha que macarrão com molho de tomate e feijão não combina. É porque esse tá com pouco molho, eu achei. Uhum. Eu acho que se ele tivesse mais molhadinho, com os pedaços de tomate, assim, ficaria... Hum! Tem que ensinar a fazer esse frango. Não deu pra dizer nada que você falou. Eu falei, eu tenho que ensinar a fazer esse frango. Pô, eu quero aprender, hein? E o Vitor, gente. Desculpa, mas o prato dele, pra mim, tá em último lugar. Tudo bem que você aproveita o Felipe e o dele até agora. Já tá em último lugar. Eu acho que, inclusive, o da Samanta vai ficar melhor. E é vegano. É verdade. Qual será o da Samanta? Eu ia falar já, ia dar spoiler. Mas vamos lá. É isso. Talvez eu coloque um desafio, que é eu criando o prato favorito deles. De cada um deles. Ah, gosto. Olha lá, do banco do Vitor vai ser fácil. Mas aí a gente vai fazer ele bom. Bom. E eles que vão ter que provar. E eles vão ter que provar. Gosto da ideia. E é isso. Deixe teu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Um beijo. Tchau. Tchau.